O que ouvi de ti, então irá pensar Como eu sonhei, eu amo Não vá ou vá Você é quem quer saber Eu amo, mostrei Sei que você gosta de brincar de amores Mas só comigo não Comigo não Sei também que você eu não sei Mas lá vai Um dia você vai ouvir Já ouvi o que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei Não vá ou vá Você é quem quer Que essa vez eu amo Que essa vez eu amo Que essa vez eu amo O que eu sou tem